Só mesmo o coração brasileiro vai seguir com a Dilma, com a nossa força e o nosso amor São Paulo não suporta mais tanto abandono Do jeito que a coisa não tem, não dá pra aguentar São Paulo é um estado lindo, o nosso futuro Cansei de tanta enganação, é hora de mudar Quero ver o novo tempo e a felicidade que eu sempre quis Acreditar na nossa força, com a esperança desse meu país Meu voto vai ser diferente, na sinceridade, na inovação Mudou-se agora é Marta, sinceridade é Marta Governador é Marta, é Marta sufici Mudou-se agora é Marta, sinceridade é Marta Governador é Marta, é Marta sufici Mudou-se agora é Marta, 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 é Mart